Olá, nesse vídeo eu vou apresentar o modelo subjacente à teoria do controle de preços de empresas monopolistas, não discriminadoras de preços. Para iniciar, vamos revisar rapidamente o nosso modelo de monopólio. Então, considere um monopolista que se defronte com essa curva de custo marginal e essa curva de demanda, essa curva descendente de demanda, que talvez a gente devesse ter escrito aqui, que ela é caracterizada pelo fato de que sobre essa curva aqui, o preço é uma função da quantidade produzida pelo monopolista, que é a função inversa de demanda. Então, vamos chamar de P de Y, a nossa função inversa de demanda, a função que diz qual é o preço de demanda. O que nós vimos? Se o monopolista não discriminador de preços, ele vai escolher a quantidade produzida de modo a igualar o custo marginal a uma função que é relacionada à função de demanda, que é a função de receita marginal. A receita marginal, ela é associada a um nível de produção Y, a receita marginal, a gente viu, é igual ao preço de demanda, P de Y, mais Y, que multiplica a derivada do preço de demanda, a derivada de P de Y, em relação a Y. Isso daqui é a nossa função de receita marginal, associada a essa função, a essa curva de demanda que nós desenhamos aqui, nós temos essa curva de receita marginal, tá? Foi feito matematicamente, mas a gente já sabe, é só aplicar essa fórmula que eu acabei de passar para vocês. Então, o nosso monopolista vai produzir a quantidade correspondente a esse ponto, né? O ponto de cruzamento da curva de receita marginal com a curva de custo marginal. Vamos chamar essa quantidade de YM. Ao produzir essa quantidade, ele vai cobrar o maior preço que ele pode cobrar ao produzir essa quantidade, evidentemente, que é o preço de demanda. Vamos chamar esse preço de PN, né? Essa é a quantidade produzida pelo monopolista, mas nós vimos que essa quantidade é ineficiente, né? A quantidade eficiente é aquela que iguala custo marginal a preço de demanda. A quantidade associada a esse novo ponto que eu destaquei aqui, né? Seria essa quantidade Y estrela. E o que nós nos perguntamos agora é como um regulador pode fazer para induzir o monopolista a produzir a quantidade Y estrela, tá? Então, suponha por um momento que o nosso regulador, ele estipule um preço máximo que o monopolista pode praticar para vender o seu produto. Como ele quer que o monopolista produza a Y estrela e venda a Y estrela, esse preço máximo tem que ser o preço associado ao ponto de cruzamento da curva de custo marginal com a curva de demanda, ou seja, tá? Esse preço que eu estou marcando aqui, vamos chamar esse preço de Pmax, né? Bom, quando o monopolista introduz essa restrição de um preço máximo, quando o monopolista, não, perdão, quando o regulador introduz essa restrição de preço máximo, ele modifica, né, a forma da receita total do nosso monopolista. A receita de vendas do nosso monopolista agora, né, ela vai ser restrita, vai ser, vai ser condicionada ao fato que o monopolista não pode sempre cobrar o preço de demanda. Ele só pode cobrar, ele pode no máximo cobrar o preço máximo. Isso quer dizer, se ele quiser vender menos do que Y estrela, embora a demanda comportasse, adquirir uma quantidade menor do que Y estrela, um preço maior do que esse preço máximo fixado pelo regulador, ele não pode praticar esse preço de demanda mais elevado, ele vai ter que se contentar em vender seu produto ao preço máximo. Se ele quiser vender mais do que Y estrela, nesse caso aqui, ele pode querer vender ao preço P máximo, né, mas o que vai acontecer é que a demanda não vai absorver toda a produção, toda uma produção maior do que Y estrela, a um preço P máximo, simplesmente porque o preço de demanda, quando Y é maior que Y estrela, é menor do que esse preço P máximo, né. Então, o que nós vamos ter é o seguinte, a receita do nosso monopolista vai ser o nosso P max, eu só troquei aqui, tá, ao invés de superscrito, vou colocar o max subscrito, P max vezes a quantidade produzida pelo monopolista, caso o nosso monopolista queira produzir uma quantidade menor ou igual a Y estrela. É o caso no qual ele não pode exceder o preço máximo, ainda que a demanda pudesse absorver a quantidade produzida, né, simplesmente porque o regulador impôs esse preço máximo. Agora, se ele quiser vender mais do que Y estrela, tá, ele vai ter que se contentar em praticar o preço de demanda, que quando ele produz mais do que Y estrela, vai estar abaixo desse preço máximo, né. Então, vai ser P de Y vezes Y, caso o Y seja maior do que Y estrela. O que acontece agora com a receita marginal do nosso monopolista, tá, após a introdução, né, desse limite de preço. Antes a receita marginal era essa curva aqui em azul claro, né, mas agora se eu coloquei essa recessão de preço, o que que vai acontecer? A gente sabe, a receita marginal é a derivada da receita em relação a Y, então o que que a gente tem? A gente vai ter duas derivadas, né, e no ponto Y estrela, essa receita marginal não vai ser definida. Mas quando o Y é menor do que Y estrela, eu vou derivar uma constante, que é esse Pmax vezes Y, em relação a Y, eu fico simplesmente com a constante, vou ficar com a derivada Pmax. Então, a minha receita marginal vai ser igual ao preço máximo, caso Y seja menor do que Y estrela. E caso o Y seja maior do que Y estrela, bom, vai ser a derivada em relação a Y de P de Y vezes Y, né, que é a nossa antiga receita marginal. Esse P de Y, aqui eu fiz a derivada do segundo vezes o primeiro, né, mais a derivada do primeiro, derivada de P de Y em relação a Y, vezes o segundo, vezes Y, né. Então, essa aqui vai ser a nossa receita marginal, caso Y maior do que Y estrela. Isso quer dizer que para Y menor do que Y máximo, agora a nossa receita marginal vai ser uma constante igual ao nosso preço máximo. Eu já vou destacar isso. E se o Y for maior do que esse Y estrela aqui, a nossa receita marginal volta a ser a receita marginal anterior. Isso quer dizer que a nossa curva de receita marginal agora passa a ser essa, e defrontando-se com essa curva de receita marginal, a melhor escolha do nosso monopolista vai ser efetivamente produzir a quantidade Y estrela, né. Por quê? Porque a esquerda de Y estrela, depois que o monopolista introduziu esse preço máximo, perdão, eu falei depois que o monopolista, não, depois que o regulador introduziu esse preço máximo, à esquerda dessa quantidade Y estrela, a nova receita marginal está acima do custo marginal. Quando o monopolista produz a mais, né, quando ele está à esquerda de Y estrela, quando ele produz uma quantidade maior, ele aumenta seu lucro porque acrescenta a sua receita mais do que o seu custo. E à direita da quantidade Y estrela, a nossa nova receita marginal, está abaixo da curva de custo marginal, indicando que quando o monopolista produzir acima de Y estrela, né, a quantidade que ele, as unidades que ele produzia acima de Y estrela, vão acrescentar ao custo, o custo marginal, mais do que elas acrescentam à receita, contribuindo para a redução do lucro. O ponto de lucro máximo tem que ser, portanto, Y estrela. Então, o que é interessante desse resultado é que, no caso do monopólio, o regulador, ele pode fazer com que o monopólio seja mais eficiente, controlando o preço do monopolista. Nós vemos que, no caso de uma indústria em concorrência perfeita, isso não acontece, né, se um regulador impõe uma restrição de preços, ele vai gerar algum tipo de ineficiência. No caso do monopólio, acontece, pode acontecer o contrário, né, e se o regulador tiver boa informação sobre a curva de custo marginal e de demanda, ele pode achar o preço que vai induzir o nosso monopolista a produzir exatamente a quantidade eficiente. Porém, existe um limite para essa política de regulação. E esse limite é o seguinte, um monopólio sempre tem a opção de inatividade, né, se o regulador promover um preço máximo muito baixo, pode ser que seja melhor para o monopólio não produzir nada do que produzir alguma coisa. Nós vamos ver que isso acontece no caso de um monopólio natural, entendido como aquele monopólio no qual a curva de demanda cruza a curva de custo médio no ramo decrescente. Considere, então, o monopolista cujas as curvas de custo unitários e a função de demanda estejam representadas nesse gráfico que vocês estão vendo agora na sua tela, né. O que que acontece aqui? O regulador, ele poderia regular um preço máximo correspondente ao ponto de cruzamento da nossa curva de demanda com a nossa curva de custo marginal. Esse ponto aqui. Daí, se ele fizesse isso, o nosso preço máximo seria esse preço P estrela e se o monopolista escolhesse, né, produzir a receita marginal do nosso monopolista até a quantidade Y estrela, seria efetivamente a linha de preço máximo, né, a linha do preço P estrela, tá, essa aqui seria a receita marginal desse monopolista, tá, e se ele escolhesse, né, produzir, seria a receita marginal do monopolista, é claro, após a introdução do limite de preço e se o nosso monopolista escolhesse produzir a quantidade Y estrela que iguala a receita marginal a custo marginal, no ramo ascendente da curva de custo marginal, ele escolheria um ponto de lucro máximo local, porém, esse ponto não é um ponto de lucro máximo global, tá, considerando, assumindo que essa curva de custo médio seja a curva de custo médio de longo prazo, o monopolista, ele percebe o seguinte, se eu produzir a quantidade Y estrela, eu vou ter um custo médio, um custo médio, aqui em cima, né, superior à minha receita média, que é o meu preço de demanda. Isso quer dizer que esse monopolista, ele vai operar com prejuízo. No longo prazo, ele tem a opção de inatividade, simplesmente se encerrar suas atividades e não ter lucro nem prejuízo algum, porque a gente assume que no longo prazo todos os custos são variáveis, se ele não quiser produzir nada, ele pode se livrar de todos os custos. Então, o monopolista não aceitaria, tá, esse preço máximo B estrela. O que o regulador pode fazer? A gente pode falar aqui em dois tipos de estratégia para o regulador, né. Uma estratégia seria aquilo que a gente chama de uma política ótima, na qual o regulador tem todos os graus de liberdade para determinar, né, a política ótima de incentivo ao monopolista, tá. E o que o regulador pode fazer é o seguinte, ele fala, o preço máximo é esse preço B estrela, monopolista você precisa produzir esse preço B estrela, tá. E se você produzir e vender, né, atender a sua demanda a esse preço B estrela, o regulador fala o seguinte, eu vou te dar um subsídio. Esse subsídio não é subsídio por unidade vendida, é um subsídio orçamentário, ele vai pagar um tanto anualmente, digamos assim, para o monopolista um tanto fixo, né, desde que o monopolista venda ao preço B estrela e atenda à demanda, né, a esse preço B estrela. E esse subsídio é exatamente o necessário para cobrir um prejuízo do que o monopolista teria caso operasse, vendesse ao preço B estrela sem subsídio algum. Qual que é o subsídio necessário? É o prejuízo que ele teria operando ao preço B estrela, que seria a diferença entre o custo médio que ele obteria ao preço B estrela, que está ali aqui em cima, e o preço B estrela, seria essa a diferença, vezes a quantidade produzida, vezes Y estrela. Então, o subsídio que ele vai ter que ofertar vai ser essa área que eu marquei aqui em vermelho. Então, na política ótima, o nosso regulador, ele poderia fazer, né, uma política em dois pedaços, ó. O preço máximo é B estrela, monopolista, o preço máximo é B estrela. Como eu sei que você vai operar com prejuízo se você aceitar esse preço, eu vou te dar um subsídio, um subsídio no montante dessa área S, que é o subsídio que o regulador calcula exatamente para zerar o lucro do monopolista. Lembrem que lucro zero corresponde a remunerar integralmente todos os recursos empregados pelo monopolista, inclusive seu capital. Então, ele está remunerando completamente o monopolista, o monopolista está tão bem produzindo quando se ele não produzisse. Ok? Então, vai compensar exatamente, né, a decisão do monopolista produzir. Essa seria a política ótima, né? E, de fato, na prática, nenhum regulador consegue praticar uma política ótima. O primeiro obstáculo é um obstáculo de informação, né? Os reguladores, eles não conhecem com precisão nem a função de demanda do produto do monopolista, nem as funções de custo do monopolista. Então, ele vai ter muita dificuldade, né, em determinar qual que é a produção ótima e, portanto, qual que é o preço associado a essa produção ótima, né? Se a gente ficar só nesse senão, né, ainda assim, existem casos de empresas monopolistas que recebem subsídios, né? Na prática, acontece isso, tá? A gente tem duas formas de subsídio, né? Subsídio explícito e um subsídio não tão explícito assim, um pouco mais implícito, né? O que eu estou chamando de subsídio explícito é aquele subsídio que é um subsídio pecuniário, em que realmente há transferência de caixa do órgão regulador ou do governo para o monopolista. Isso acontece em alguns setores em que algumas atividades de serviço público são concedidas à iniciativa privada na forma de uma concessão patrocinada, atualmente conhecidas como PPPs, né? Parceria Público-Privado. Nas PPPs, a lei permite, né, que, além de cobrar uma tarifa, o prestador de serviço, ele obtenha um subsídio dos cofres públicos. Então, por exemplo, nós temos no Brasil algumas rodovias que são concedidas nesse esquema. Então, as rodovias cobram um pedágio que é regulado, que é um pedágio relativamente baixo, que não é suficiente para cobrir todo o custo, né, da gestora da rodovia. Então, o Estado, ele complementa a receita dessa gestora fazendo, né, um patrocínio, dando uma transferência, fazendo um aporte de recursos periódicos para a gestora da rodovia, né? Então, isso daqui é o que a gente chama de uma concessão patrocinada. É um exemplo, né, de um monopólio subsidiado, né? Outros exemplos, por exemplo, no Estado de São Paulo, nós temos a CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, e essa é uma empresa que ela não é capaz de cobrir seus custos apenas com a receita tarifária. Ela é uma empresa estatal e ela tem uma complementação de recursos diretamente dos cofres públicos, né? Não se trata de uma PPP, porque não é uma concessão, né, do setor público para o setor privado. É uma empresa pública que é deficitária. Na cidade de São Paulo, as empresas de transporte de passageiros por ônibus, que, de certa maneira, cada uma tem um monopólio de uma linha, pelo menos, né, essas empresas também têm os seus serviços subsidiados. Parte de sua receita é uma receita tarifária. De fato, é um pouco diferente, né, a receita tarifária complementada, de qualquer maneira, como subsídio da Prefeitura para essas empresas para viabilizar o negócio sem que a tarifa fique muito alta. se está correto ou não esse subsídio é um tema de debate, né, mas em tese nós temos uma teoria, né, que daria suporte para esse subsídio, né, então é possível que a CPTM ou essas empresas de transporte de ônibus no município de São Paulo, elas efetivamente estejam operando com o custo adequado, estejam atendendo a demanda, né, na quantidade ótima correspondente ao nosso Y estrela, tá, e o preço, né, que correspondente a essa demanda não é suficiente para gerar receita que cubra todas as despesas dessas empresas e elas vão precisar de algum tipo de subsídio. Então, esses são exemplos de subsídios explícitos, né, subsídios que a gente pode falar pecuniários, né, há efetivamente transferência de renda, né, e de dinheiro, né, dos cofres públicos para as empresas privadas. Existe um outro tipo de subsídio que é mais sutil que é o seguinte, muitos dos serviços, novamente, a gente vê isso muito em concessão de serviços públicos, muitos serviços concedidos, eles são concedidos a empresas privadas que podem fazer o uso, podem e devem, de fato, fazer o uso de uma infraestrutura pré-existente que é de propriedade do setor público. Então, eu falei de rodovias, né, concedidas na forma de PPP no estado de São Paulo, por exemplo, quase todas as rodovias, elas são concedidas não no esquema de PPP, né, as empresas, as concessionárias, elas operam as rodovias e tem com receita única e exclusivamente, né, a arrecadação de pedágio e algumas outras receitas acessórias, mas elas não recebem nenhuma receita dos cofres públicos paulistas. Ainda assim, a gente pode dizer que essas empresas são subsidiadas. Por quê? Porque elas operam usando recursos que são do estado de São Paulo, que são as rodovias. As rodovias já existiam quando elas foram concedidas. Não é verdade que as concessionárias melhoraram essas rodovias e fizeram investimento nessas rodovias, mas o estado já havia feito um grande aporte de capital sobre essas rodovias. Sobre esse aporte de capital, teoricamente, o estado teria direito a uma receita. É verdade que no caso das concessões paulistas, as concessionárias elas pagam um prêmio ao estado pelo direito de explorar as concessões. Então, são as chamadas concessões onerosas. As empresas, as concessionárias, elas pagam uma outorga, um valor periódico para o governo do estado a título de compensação ao estado pelo direito de operar as rodovias. Porém, essa outorga é muito baixa, ela não é suficiente para remunerar o capital já previamente investido pelo governo do estado na formação da infraestrutura rodoviária, que é o nosso exemplo. Então, nós temos um caso aqui em que existe um subsídio, sim, a essas empresas, mas esse subsídio é um subsídio econômico. O estado tem um custo implícito, ele investiu o capital para montar a infraestrutura rodoviária e esse investimento ele faria jus a uma remuneração. Como o estado não tem essa remuneração ou não integralmente essa remuneração, como ele abre mão de pelo menos parte dessa remuneração, essa parte da remuneração que o estado abriu mão para que a concessionária pudesse operar e fazer seu negócio pode ser entendida sim como um subsídio à concessão. Novamente, esse subsídio ele pode ser eficiente, pode ser ineficiente, mas nós temos uma teoria que mostra que em algumas situações esse subsídio é eficiente. Se ele é eficiente ou não nesses casos, a gente só poderia responder tendo um bom estudo de demanda e uma boa avaliação de custo do negócio. Pois bem, o que acontece? Então nós vimos o que faria um regulador diante de um monopólio natural para instituir uma política de preços que induzisse o monopólio a produzir a quantidade eficiente e que não fosse tão restritiva que ao invés de induzir o monopólio a produzir a quantidade eficiente, induzisse o monopólio simplesmente a cessar a sua operação. Porém, nem sempre, e essa política ótima, antes de prosseguir, ela implica a instituição de um preço máximo e uma eventual política de subsídio quando a operação a esse preço máximo gerar prejuízo para o monopolista. Muito bem, o que acontece é que nem sempre o órgão regulador tem todos os graus de liberdade para instituir um preço máximo combinado com o subsídio. E nesse caso, o que a gente pode falar é que o órgão regulador pode tentar uma política de segundo melhor. na política de segundo melhor o regulador fala o seguinte, qual que é o preço que eu posso impor a esse monopólio que faça com que ele se aproxime o máximo possível da produção eficiente Y estrela e que garante mas evitando que ele tenha uma receita que não cubra seus custos. Porque nessa política de segundo ótima eu vou colocar aqui uma restrição para o nosso regulador. Ele não pode dar subsídio ao nosso monopolista. Então, a restrição é que agora a receita de venda do monopolista preço vezes a quantidade vendida tem que ser maior ou igual ao custo total do monopolista. Bom, essa política de preço ótimo tem que ser uma política de preço máximo que o regulador imponha que faça com que a quantidade demandada o custo médio seja maior ou igual ao preço de demanda. Eu quero que a produção seja a maior mais próxima possível da produção eficiente Y estrela. Então, a melhor coisa que o regulador pode fazer nesse caso é instituir um preço correspondente ao ponto de cruzamento da curva de demanda com a curva de custo médio. Então, esse preço que eu estou chamando aqui de preço P barra. Quando ele introduz esse preço P barra para o nosso monopolista, a curva de receita marginal do nosso monopolista até esse ponto é essa linha do preço P barra. Essa aqui vai ser a receita marginal dele até esse ponto. A partir desse ponto aqui, essa receita marginal despenca, vai ficar a receita marginal associada à nossa curva de demanda. Possivelmente, eu estou esboçando aqui, mas provavelmente nesse caso aqui uma receita marginal negativa. Então, o que vai acontecer aqui? O nosso monopolista vai produzir exatamente até esse ponto aqui, essa quantidade, eu acho que eu não coloquei aqui, então, deixa eu anotar aqui com caneta, uma quantidade Y barra correspondente a essa quantidade aqui. O regulador não consegue fazer com que o monopolista pratique, produz a quantidade eficiente, mas ele consegue fazer com que ele se aproxime dessa quantidade eficiente o máximo possível dada a restrição de instrumento de política que ele tem. Bom, então, com isso eu encerco esse vídeo, um vídeo relativamente curto em que eu estou falando de políticas de controle de preços, no caso de monopólio não discriminador de preços. em que eu estou tirando um Vamos lá.